Nós recebemos na sexta-feira uma moto niveladora, uma patrol, que essa veio do governo do estado. Foi um pedido nosso, junto ao vice-governador, em uma visita que nós tivemos. Então estava eu, o prefeito, o seu Ivo Ruara estava presente e de imediato ele atendeu o nosso pedido e já chegou aqui na sexta-feira. Quero aqui agradecê-la pela CEAF, Secretaria de Agricultura Familiar, a Teté Bezerra secretária, já nossos agradecimentos por termos atendido e ela chegou em uma boa hora. A Secretaria hoje ela necessita, maquinário novo é maquinário novo. Com isso também nós tivemos aqui a visita do deputado Juarez Costa em fevereiro, onde ele colocou, se comprometeu em enviar o teto do PAB, que deu 1 milhão e 600, e no comprometimento de nós comprarmos com recurso próprio um maquinário, uma patrol, que foi um pedido meu para ele. Então esse dinheiro foi depositado na conta da saúde e nós compramos, adquirimos com recurso próprio, essa outra moto no nivelador, essa outra patrol. Então a gente está aí os parceiros, o governo federal, o governo estadual, ajudando o município de Alto Garças a evoluir, a estar adquirindo esses maquinários. É importante a gente destacar que estas visitas que o pessoal da prefeitura que faz às outras cidades, a Cuiabá, a Brasília, o resultado são esses retornos que a população recebe. Sim, sim, esse é fruto das nossas visitas, né? Então nós sabemos que tudo que a gente vai lá pedir, a gente é atendido, né? Eu sempre falo, quem não é visto não é lembrado. Então é tão importante essas idas nossas, tanto à Brasília como à Cuiabá, né? Agora mesmo nós já fizemos o cadastro de maquinário, já abriu o sistema lá do mapa, lá no Ministério da Agricultura, nós já cadastramos vários maquinários lá e vamos lá pedir, né? Então, assim, a ideia é que a gente consiga renovar toda a frota da Secretaria de Infraestrutura e Obras, nós sabemos dar parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, né? Que a CEAF, que é o governo do estado, ela entrega para a Secretaria do Meio Ambiente, mas aqui nós somos um conjunto, né? A Secretaria do Meio Ambiente, ela não tem operadores e nem motoristas e a gente usa o maquinário tanto para atender a agricultura familiar como para atender a zona rural. Então, saindo daqui, os maquinários já vão começar o trabalho? Já, já vão trabalhar. A gente só está esperando a visita técnica, né? De entrega da fábrica e tem também o fiscal do governo que vem também para fazer a entrega, mas essa semana, até final de semana, nós já estarão trabalhando, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau.